Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Como saber qual preço cobrar pelo seu serviço? Fique aí que eu vou dar essa dica agora. Fique aí que eu vou dar essa dica agora. Fique aí que eu vou dar esses dois tipos de valores. Primeiro é a taxa mínima. Toda assistência tem que ter uma taxa mínima. O segundo é o valor fixo. Valor, tem alguns serviços que pode ter valor fixo. E o terceiro é valores variáveis. Valor que vai variar aí, já já a gente chega lá. Vamos falar primeiro da taxa mínima. O que é essa taxa mínima? A taxa mínima é aquele valor que você vai cobrar por serviços... Exemplo, chegou para você um computador, um notebook e o problema dele era só a memória mal encaixada. Você vai cobrar a taxa mínima. Um cabo flat da tela mal encaixado. Você vai lá e encaixa, taxa mínima. Tá bom? Então é para esse tipo de serviço, uma bateria, que você vai ter que trocar aí no notebook, porque a bateria é interna. Você vai cobrar taxa mínima. Ok? Então por isso que você tem que ter taxa mínima. Pode usar para outras coisas também a taxa mínima. Precisou de fazer qualquer outra coisa que não se encaixa na sua taxa fixa, no seu valor fixo, e nem no valor variável, você usa a taxa mínima. Vamos agora falar sobre o valor fixo. Eu aqui tenho alguns serviços que eu já tenho um valor fixo. Se você quiser, você pode colocar isso na sua assistência pregado, um cartaz, um banner. Ou se você quiser, você só tem que ter na sua cabeça mesmo. Aqui no meu caso eu só tenho na minha cabeça mesmo. O valor fixo, vamos listar aqui alguns serviços mais procurados aqui na assistência, que eu já tenho um valor fixo. Primeiro, formatação. Formatação, ela não depende de seu equipamento, independente do equipamento. O valor é fixo. Pode ser um notebook, pode ser um PC, o valor é fixo. Ok? Como que eu cheguei ao valor que eu cobro aqui atualmente. É muito complicado, porque você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado para você saber qual que é o valor que é cobrado aí na sua cidade, que varia de região para região. E aí você coloca o seu valor. O meu valor aqui hoje, 2019, estamos em maio, o meu valor é de R$70,00. Esse valor já inclui até mesmo o backup. Ok? Mas você pode cobrar o valor que você quiser. Aqui tem pessoas que cobram R$120,00, R$100,00, R$80,00, R$50,00, R$30,00. E outro dia eu vi até de R$25,00. Ok? Então esse aí é um valor fixo de um serviço que eu realizo aqui. Visita técnica. Também é bom você ter um valor fixo. Se a pessoa te liga, você vai falar, olha, o meu valor para eu poder ir até o seu local, eu atualmente cobro R$70,00. Ok? Como que eu sei? Como que eu cheguei a esse valor? Porque, novamente, fiz uma pesquisa de mercado e tem pessoas que cobram R$100,00, tem pessoas que cobram R$50,00, tem pessoas que cobram R$30,00. Eu cobro R$70,00. Ok? Então, todo valor fixo é preciso fazer aí uma busca, tá? Para você saber qual valor que você vai cobrar. Não tem como eu te passar cada valor. Não existe isso. Isso aí vai depender da sua região. O mesmo inclui, aí eu fiz algumas anotações aqui, instalação de impressora, instalação de programas específicos, por exemplo, CorelDRAW, SketchUp, AutoCAD, tá bom? Uma higienização também, o meu valor é fixo para a higienização também. São serviços que, para mim, não dependem. Independente do equipamento, o valor vai ser sempre o mesmo. Ok? Então, tá bom. Vamos agora falar sobre os valores variáveis, que é a parte mais complicada. Primeira coisa, pessoal, vamos considerar três coisas para a gente poder dar um valor variável. Primeira coisa que você vai ter que considerar é o valor do equipamento. O equipamento está entrando para você. Ele é um equipamento já mais antigo, ele é um equipamento que no mercado o valor dele é mais ou menos uns 300 reais. Vamos fazer um exemplo de 300 reais. E aí ele veio com um problema de placa-mãe. Então, olha para você ver. Você já tem que pensar qual vai ser o valor que você vai cobrar. porque 300 reais é o valor do equipamento. Então, começa por aí. Segunda coisa que você tem que considerar é o grau de dificuldade do reparo. Então, isso aí também é a segunda coisa. E a última coisa é qual o tempo que você vai se dedicar a esse equipamento. Então, sempre coloque essas três coisas antes de dar o valor. Pense bem nisso aí. Então, vou colocar aqui alguns exemplos. Vamos lá. Troca do conector do jack. Troca do conector jack aqui varia. Varia. Varia porque depende do equipamento. Não é mesmo? Então, vamos supor aí que o equipamento ele tenha um rabicho. Por exemplo, o DC jack dele é um rabicho. Eu vou ter que considerar. Número 1. Eu tenho esse jack para poder trocar? Se eu não tiver aqui nas minhas sucatas ou eu não tiver já vai incluir o valor do rabicho também. Agora, se for um conector de um notebook mais simples ou que entra mais, um positivo, por exemplo. Esse eu tenho aqui. Esse para mim é a partir de 60 reais. Esse é o valor que eu cobro. Então, é isso aí que você tem que ficar verificando. Você tem que pensar antes de dar o valor. Então, segundo, troca de portas USB, HDMI. Não sei como que você está aí. Se você achar que o grau de dificuldade é muito grande você joga para cima. Se você achar que o grau de dificuldade não é tão grande assim se você já estiver acostumado, tá? Você acha que vai ser tranquilo fazer a troca aí você pode cobrar o mesmo valor de um DC jack que é a partir de 60 reais. Volto a falar. Depende se você tem também o conector. Se você não tiver o conector, você pode jogar 90 reais, 100 reais porque você vai precisar de adquirir o conector. Troca de tela. Troca de tela é complicado, pessoal. O serviço em si não é complicado. Não é tão difícil. Mas depende do equipamento. Por exemplo, tem equipamentos que é simples. Você vai lá e tem equipamentos que não tem nem parafuso. Você tira ali à frente ali, se parafusa a tela só, quatro lugares, tira, já faz a troca e coloca de volta 100%. Mas tem equipamentos que vocês têm que lembrar que tem aquela tela, o touch, né? E aí lá dentro que tem um display. E esse tipo de notebook é muito chato de trocar, tá? Então assim, como que eu trabalho nesses casos, né? Como que eu faço nesses casos? Eu faço o seguinte. Aqui eu trabalho com telas usadas e telas novas, tá? Se a pessoa quiser colocar uma tela nova, se eu não tiver também, a pessoa optar por uma tela nova, o valor que eu cobro para poder fazer a troca é de 60% do valor da peça, do valor da tela. Então, vamos supor, a tela custa 200 reais, tá? Então eu vou cobrar mais 120, vai ficar 320 reais, ok? Então, eu achei uma forma, eu achei que vale a pena. E esses valores que eu estou passando aqui, são valores que eu pratico atualmente e que funcionam, tá? As pessoas aceitam esse tipo de orçamento. Não são valores que estão aqui na minha cabeça e eu estou falando por falar. Outra coisa, eu anotei aqui, pessoal. Troca de teclado. Troca de teclado também pode ser simples, como pode ser a maior complicação do mundo. Porque tem alguns notebooks que basta você tirar ali as garrinhas e pronto, o teclado saiu, né? E tem outros que você precisa desmontar ele por inteiro, né? Só depois que você vai ter acesso. No caso do Samsung, né? O Samsung ainda é colado lá, ainda é soldado ainda, você precisa soldado com plástico, né? Você precisa tirar aquelas travas e depois você faz a troca, tá? Como que eu faço nesses casos de troca de teclado? Troca de teclado, eu sempre cobro o valor da peça mais 100% pelo serviço, ok? Independente se vai ser complicado ou não, eu cobro dessa forma, tá? Vocês aí podem optar por outra forma também. Se vocês acharem que vai dar muito mais trabalho, pode cobrar bem mais. Se vocês acharem que vai ser uma coisa mais simples, vocês podem cobrar menos, ok? E por último, o mais, que é o serviço que eu mais realizo aqui, é o reparo de placa-mãe. Reparo de placa-mãe, mais uma vez, pessoal, a gente precisa fazer o seguinte, tem que colocar aí, como se diz, o preço tem que ser compatível com o valor da placa, do equipamento, tá? Então, você pode cobrar, atualmente eu cobro 60% do valor da placa. Então, por exemplo, entrou pra mim aqui uma placa notebook positivo, aquela placa mais comum do positivo, né? Eu cobro, atualmente, eu já sei de cabeça, eu cobro 180 reais, tá? Então, o valor da placa nova, se eu não me engano, ela está em torno de 300 e alguma coisa. Então, é esse que é o valor que eu cobro. Eu cobro 60% do valor da placa-mãe, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido o vídeo, espero que vocês tenham gostado também da dica. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike também. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho. Toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. E eu quero saber de vocês também. Como é que vocês praticam o preço de vocês? Grande abraço!